Porque eles criaram uma moeda única na Europa sem que houvesse um país, né? O Brasil chama Estados Unidos do Brasil. Os Estados Unidos chamam Estados Unidos da América. Não, o Brasil não chama Estados Unidos do Brasil. Mudou? República Federativa do Brasil. República Federativa. Aqui é parecido. Federação. Tá certo? Tá.